Com o Mercadão da Bola bombando, o Gabigol recusa mais uma proposta da nossa querida Ponte. Mas aí tem derrota contra o Santos, tem saída de Thiago Andrade que pode acontecer, vai depender das negociações. E hoje, obviamente, teremos muito mais detalhes do Mercadão da Bola. E a Ponte tá na luta, irmão. Três pontinhos do Bahia pela liderança da Série A e, obviamente, a vaga sonhada pela Libertadores. Estão caindo Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians. Já começamos olhando aí as ofertas, sem Zé Marcos, sem Juan, nenhuma vale a pena. A oferta do Terence também bem abaixo do que já foi proposto e não dá pra vender o melhor jogador do time há duas, três temporadas. A oferta do Marinho, o Thiago Andrade também tá ali, mas por enquanto não recebeu. O Benites tá querendo o Red Bull Bragantino, mas a gente não vai deixar. Bom, e cês tão ligados, né? A gente ainda precisa de um centro avante. Vocês comentaram bastante pra não desistir do Gabigol. Eu vou tentar ele novamente numa oferta aí pelo Navarro, oferecendo ele pra pegar o Gabi, pra vender camisa, melhorar as nossas situações financeiras e patrocinadores. Mas temos que, caso não dê certo, buscar mais atacante no mercado. E até se der certo, a gente vai trocar o Navarro pelo Gabi. Vamos precisar de mais um outro atacante pra ser reserva do Gabigol. Então bora lá, ó. Tem aí o Balotelli. Muita gente falou pra tentar, mas se liga na situação do Balotelli, cara. Ele tá valendo 46. A gente tem até a grana pra ele, mas sinceramente, Balotelli, 35 anos, 77 de over. Eu vou tentar só se dessa vez o Gabigol recusar novamente. Caso ele não recuse, aí, mano, vai o Gabi mesmo. Mas vamos pegar aqui o Navarro nessa oferta. Já zerou as opções. Aqui tá suave. O Gabi tá recusando ao salário. Ele já chegou a pedir 12. E é o que eu vou oferecer. No momento só temos 10, mas dando o Navarro, obviamente, vai sobrar aí o salário do Navarro. Vou dar bônus de atuação, bônus de gol. Sei que a gente tá gastando muito. Mas é pra, mano, chamar patrocinador, vender camisa. E, torcida, obviamente, lotar o Moisés Lucarelli. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. Caso dê ruim, eu vou meter a multa recisória. Ah, tô quase, hein. E a gente precisa negociar mais ou ganhar mais um milhão pra poder pagar a multa do Balotelli. Então vamos deixar quieto por enquanto e aguardar a resposta do Gabi. Última tentativa. Bora encarar o Furacão. Então, primeiro jogo do episódio. A Arena da Baixada tá danada de lotada. E a galera aí da ponte na expectativa dos reforços. Se você tá curtindo a série, já saiba que é pra chegar de voadora no like. Já se inscrever, ativar o sininho, aquela parada toda. E você pode se transformar em um membro do canal, clicando aqui no botão Seja Membro. Pra você ter acesso antecipado a todos os novos episódios da ponte e também do Perebinha. De tudo que rola aqui no canal. E o primeiro link da descrição, você adquire os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. Tem, obviamente, esse super patch que a gente joga aqui, que é o patch pra PES 2021. E caso você não tenha o jogo original, pode ficar tranquilo. Já tem a opção que vai jogo mais patch. Pra você se divertir e nunca mais esquecer que jogo de verdade tem que ser nesse esquema, mano. 100% realista e 100% atualizado. Com 20 narrações brasileiras, mil estádios, 16 mil faces. E caso o seu PC não rode, lá tem uma opção pra você testar. Mas caso ele não rode, tem a opção pra você adquirir o patch pra PES 2017 e também o patch pra PES 2013. E se você for, assim como eu, fã de futebol, você vai ter os três, cara. Eu tenho o do 2013, 2017 e o do 2021. Como eu disse, todos 100% atualizados. Cheio de estádios, cheio de passes, uniformes. Cara, incrível. Galera do option file aí, é pra PS4 e PS5. Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021. Agora chega de enrolação e bora pro jogão. Já tem bola tocada ali no esquivel. É o furacão chegando pra linha de fundo. Tentou o drible. Marcação da ponte. Tá em cima, sem dar espaço. Vamos chegar junto, moleque. Já toma essa Nathanael. É hora de meter o bonde ali pro contra-ataque. Inversão na moralzinha pro Biro. Vem o Teranze acompanhando a jogada. O Biro olha pro meio, manda pra ele. Tá passando o Segovinha. Tava marcado. Agora na tabela Segovinha. Bento. Sensacional. Que tal o Teranze pra mandar na baguncinha. Vem bola quente. Nathanael. Pra escorar pro meio ali. Mas sobrou com a ponte. Tá no Christian. Mais um dos reforços aí da ponte nessa temporada. Luan Cândido. Abre ela pro Biro. Vamos pra cima do Maddison. Olhou pra bagunça. Rolou. Faz o pivô. Devolve no Teranze. Bati pro gol. Defesa do furacão tá fechando. Aí troca de passe dos caras. Esquivel com a posse. Já perdeu, pai. Nathanael recupera, manda pro Teranze. Vamos trabalhar no meio. Dele pro Bruninho. Já desloca o Juan Santos. Vai com o Biro. Tá o Bruninho pedindo. O Biro viu. Tocou de primeira pro Teranze. É a ponte tocando de pé em pé sem errar passe. Navarro. Explode de novo. Cara, na defesa dos malucos. Impressionante. A gente tá finalizando. Tá tocando bem. Não erra a passe. A ponte não erra. Precisão tá 100%. Vamos lá meter essa na bagunça. Bem Teranze. Fechadinha. Saiu de suco o goleiro. E a sobra. Todinha da ponte. Ajeitou o Teranze. Ajeitava, né? Erramos feio. Já estamos aí no segundo tempo tentando dias melhores pra ponte. Até agora tá danado, hein? Essa bola não vai pra rede. Segovinha dispara. Eita, Segovinha. Aqui é matar o Teranze. A Belinha chegou tirando o Juan Santos. Mete e marcha. Vamos lá com o Teranze. Tem que ser Govinha. Tem o Navarro. Bola pra ele. Rafael Navarro. Tem que ser negociado. Não dá, velho. A gente insiste com o maluco tentando ali. Mas a bola dele não vai pra rede nunca. E com isso segue a ponte preta. Em matéria de posse de bola, domínio do jogo. A gente tá dando uma aula pra cima do furacão que tá jogando em casa. Só que não entra. Vai lá, Teranze. Nossa. Lei do ex ali tava doidinha pra acontecer. Tem chutão é tua, Cristiano. Zé Marco já bota o time na frente. Tocou pro Nathanael. Tem boa bola em Alteranze. 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 Meu Deus do céu, cara. Não era no Navarro. Tá acabando. Cruzamento. Bola no Nené. Acabou no sair rápido. Hugo Souza. Ah, pode... Ah, não. Não tinha ninguém no meio, cara. Bizarro. Ninguém passou. Acaba o jogo 0x0 na arena. Na arena da baixada. Vou falar a verdade. Não foi resultado ruim, não, cara. Empatar com eles e a gente dominou a partida inteira. Só faltou sorte. Situação aí deu ruim, né? Com esse empate a gente caiu duas posições. Agora estamos em quarto. E o Bahia ainda venceu pra aumentar pra 5 pontos à distância. E a resposta do Gabigol. Mano, recusou de novo. O Gabi quer 13 milhões de salário. A negociação com o Flamengo tá suave. O problema é esse. O cara tá querendo um salário absurdo. Bora encarar o América. Daqui a pouco a gente vai ver se consegue a grana pra pagar a multa recisória do Balotelli. E olhando aí no elenco tá meio castigado, né? Principalmente o lateral esquerdo ali. O Luan Cândido. Vou começar com o Cuiabano. Se bora, hein? Moisés Lucarelli, rapaziada. No desgastadinho. Nosso gramado. Bola pra cima deles, Ponte Preta. Aí já tem o América chegando na primeira. Nathanael e também o nosso camisa 5, Christian. Recuperamos e vamos botar a velocidade. Botou lá no Terence. Tapa no Bruninho. Aí o time trabalha. Vem Biro. Deixou ela passar, né, Biro? Mas valeu. Ainda funciona. Guilherme Biro. Marcação apertando. Ele tá sozinho. Tá solitário. Olhou pro meio. Mandou pro Navarro. Ah, velho. Tentei ajeitar pro chute. Aí o Bruninho recebe. Lateral. Não tem impedimento. Bola pro Navarro. Sobrou no Terence. Ajeitou. Segovinha. Segovinha. Eu poderia ter batido com o Terence, cara. Mas tinha muita gente na frente. Ia dar ruim, ó. Na hora de chutar, ia explodir em alguém. Mais uma jogada. Vem o Varanda. Pela beirada. Vai perder. Perdeu nada, cara. Três da Ponte Preta. Ninguém tomou essa bola dele. E ó, esse chute. O do Souza. Explodiu na defesa da ponte. O Christian ajeita. Vem o Navarro. Boa com o Segovinha. Vamos trabalhar, hein. Olha o Navarro passando. Boa bola do Terence pra ele. Tem o Biro no meio. Não deu nem tempo. América, mineiro. Uma cacetada aí do América, rapaziada. Eu jurava que ia ser bola na rede. Mas o Hugo Souza tava nela. E o chute foi pra fora. Vamos trazendo essa jogada aí, ó. Passou pro Christian. Tem encostando de boaça o Bruninho. Dá pra acelerar o lance. Tá marcado o Terence. Esperei ele sair do impedimento. Funcionou. Guilherme Biro. Último ataque do primeiro tempo. Vamos caprichar a ponte. Ficou marcado de novo, cara. Tem que voltar a jogada. E daí funciona. Na tabelinha vai chutando. Voltando o Navarro. Ah, Rafael Navarro. O que falta pra ponte preta é um atacante que faz gol de verdade, mano. A gente sofre. A gente cria mais. E quando o adversário cria uma jogada, eles fazem 1x0. 1x0. Vamos lá. Tem bola pro Biro. Guilherme Biro já dá uma ajeitada. Olhou pro meio na entrada da área. Rafael Navarro. Falta ali pro América. Mas enquanto isso, vamos mexer no time. Eu vou botar o Marinho improvisado ali, hein. Vou tirar o Biro. Botar o Thiago. Cara, vamos deixar o Marinho de centroavante mesmo. O que eu fiz aqui que eu tava... Mano, olha só o que eu tô fazendo aqui de errado. Isso tá maluco. Vou botar o Benítez no lugar do Bruninho. Vou tirar o Nathanael e colocar o Luiz Felipe. A gente mexe pra caramba ali no ataque Marinho improvisado de centroavante. Vou colocar mais um, hein. Vou botar o meio atacante no lugar do Christian. Mateuzinho vai jogar de meia de ligação. Já bateram ali. O América vem. Aponte doidinha pra recuperar essa posse. Vamos lá, time. Já bota uma seta pra frente. Esticada pro Segovinha. Tem abertura de jogo sensacional. Espaço de sobra pro Thiago Andrade. É agora, ponte. Capricha, Thiago. Tentei rolar pra trás. Galera toda aí na baguncinha. O Terans na batida. Vem Marinho subindo. Defesa deles antes. Cortaram e cortaram pra gente. Vai todo mundo da ponte. É pra frente, mano. É pra frente. Tabelinha. Segovinha. Luiz Felipe devolve no Segovinha. Defendeu. Gol aberto. O Terans. Gol aberto. O Terans. É gol da ponte preta do melhor jogador. Ah, no mínimo duas temporadas aí pela ponte. O Terans é fenomenal. Sobrou no pé na sorte. Na finalização do Segovinha. Recuperamos a bola na saída. O juizão vai deixar mais esse ataque pra ponte, hein? Thiago Andrade. Martins tá impedido. Agora não tá mais. Posição mais do que legal do Benítez. Vai Martins. Benítez pro Terans. De cabeça já pensou se a gente vira esse jogo, moleque. Fim de papo. Mais um empate pra conta da ponte preta. Ainda não conseguimos vender ninguém pra gente garantir a grana pra tentar o balotar. Então vou fazer o seguinte, mano. Última vez. Eu tô doido pra trazer o Gabigol pra gente ter uma condição aí de vender camisa, de patrocínio e tudo mais. O que eu já falei pra vocês. E tá nítido que o Navarro não dá, né? O Navarro não marca. Ele não faz gol, cara. Vamos mandar essa oferta ali. E agora pro Gabi os 13 milhões que ele tá querendo. O máximo que a gente consegue dar é isso. E eu acho que vendendo o Navarro, o salário do Navarro é bem mais. Vai dar os 13 possíveis. Vou dar mais um bônus e bora ver, né? Bora acreditar. Vamos lá pro Maracanã, hein? Maracanã! A gente tá a 7 pontos do Bahia. O Bahia venceu novamente. E agora, véi, terceiro jogo de hoje. Ainda esperando a resposta final. A última tentativa pro Gabigol. É agora ou nunca. Se não conseguir, a gente vai ter que dar um jeito de vender alguém ali pra buscar, de repente, o Balotelli. Que também vai vender camisa, apesar de tá caindo bastante overall. É um cara... É uma aposta, né, mano? Pra gente fazer algo diferente. Falta pra ponte. Luan Cândido já manda ela pro Bruninho. Protegeu, distribuiu. O Nathanael vai chegando em velocidade. Defesa do Fluminense. Parada, bola no Terence. Salva o goleiro. Terence doidinho também pra uma lei do ex aqui contra o Fluminense. Falta no Zé. Vamos lá, ponte. Ah, não acredito que ele errou esse passe, mano. Renato Augusto dominando. Marcação com o Cristian. Recupera a ponte e vai. A ponte e vai. Boa, Rafael Navarro pro Segovinha. O Edmar tenta o Segovinha. É rápido igual uma flecha. Quem sabe agora vai ponte, vai ponte. Rola pra trás. Navarro! Nem assim o Navarro consegue que o chute passe da defesa. Vou parar de mandar a bola na área que tá dando ruim sempre. Vou mandar essa curtinha aqui pro Biro. Protegeu o Biro. Ajeitou ela pro Terence. Pode mandar na bagunça. Preferiu tabela. Terence já passou. Vai receber de novo agora com a defesa aberta. Rafael Navarro. Tem que trocar ele. O cara vale muito aqui no jogo, mas não faz gol. Seguimos jogando bem, cara. Mas a bola não vai na rede. Olha o cruzamento ali de graça. Hugo Souza já tem toda a pressa do mundo. A ponte quer vencer fora de casa. A ponte não quer perder espaço e ficar ameaçado de sair do G4. Bora mexer nos caras Terence mais cansado. Vou meter o Benítez ali. Trocar os laterais como sempre. Vai Cuiabano e vai Luiz Felipe. E lá na frente, mano. Vamos ter que sacar o Segovinha. Botar o Marinho e o Thiago Andrade também. Aí vem a ponte. Aí Marinho. Dominando, trazendo ela pro meio. O Benítez ajeitando pro Christian. Opção com o Bruninho. Dá pra correr. Tem espaço pra isso. Vamos, Bruninho. O Navarro pediu. Tabelinha. Nossa, velho. Que devolução, mano. Passe tinha que ser mais forte. Vai, Christian. Aí, mano. Fluminense na linha de fundo com esse cruzamento. Oh, meu Deus. Neneca. Hugo Souza. Salvou. Vem de novo. Sobra pra ele o paredão da ponte preta. E o time vai sair pro contra-ataque agora. Rafael Navarro pro Benítez. Tá o Marinho disparando. Marcação, ameaça. Marinho pro domínio. Esperando. Passagem tá ali. Vamos, Luiz Felipe. Marinho de novo. Mandou, foi pro Benítez. Oi, Benítez. Que isso, mano. Que isso, velho. Perdeu o time da bola. Volta de novo pra ponte. Martim Benítez. Ai, ai, ai. Vai, Navarro. Vai, Navarro. Falta nele. Acabamos no momento certo. Uma chance de ouro pra ponte preta. Cinco minutos de acréscimo. Hugo Souza se agiganta. E a ponte tem contra-ataque agora, hein. É a última chance da partida. Vai todo mundo. Geral, geral. O Marinho passou. Vai sair na cara do goleiro. Vamos, Marinho. No capricho, Marinho. É gol da ponte preta. Quase tomamos o gol. Mas o contra-ataque foi letal demais. Depois do Hugo defender. E o time sair pro contra-ataque. A defesa do Fluminense tava fora de posição. O Marinho saiu na cara do goleiro. É isso, Macaca. Ponte preta vai metendo três pontinhos em pleno Maracanã pra recuperar um pouco do prejuízo do empate aí em casa, né. No Moisés Lucarelli. Foram dois jogos fora e um na nossa casa. Terminamos invictos e com uma vitória fora. E agora, ó, subimos aí pra terceira posição, 36 pontos. O Bahia tropeçou e empatou. Então, diminuímos a distância que tava em 7 pra 5 pontos. E Harry Kane, reeleito o melhor jogador do futebol europeu. E não dá, rapaziada. Realmente não dá, ó. Novamente, o Gabigol recusou. Mesmo a gente oferecendo tudo que era possível. E não dá pra saber, ó. Ele não conseguiu visualizar um futuro no clube. Apesar do salário, tudo. Ele realmente, simplesmente, não quis jogar na ponte preta. Meu Deus. Aí, vamos deixar essa parada toda, então, pro próximo episódio. Pra ver o que dá pra ser feito. Se a gente consegue a grana pra pagar a multa do Balotelli. Ou se, de repente, acontece uma outra coisa. Um outro atacante aí no mercado. Pra salvar o nosso time. Tamo junto, manos. Primeiro link na descrição, você adquire esse super patch pra PES 2021 de PC. Ele é 100% atualizado. Tem a opção que já vai com o jogo junto, caso você não tenha o jogo original. E, além disso tudo, caso você tenha um PC. Aliás, um PS4 ou PS5. Tem a opção dos Option Files. Tanto pra PES 2020, quanto 2021. Que atualiza tudo do máximo, do máximo que o console suporta. E, se você quiser aí, com o seu PC, jogar o PES 2021, jogar o 2013, o 2017. Todos atualizados. Tem a opção, cara. Tamo junto sempre, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vire membro do canal pra ter acesso ao participado ao próximo episódio. Nesse exato momento. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E até a próxima.